Música Bem, estamos de volta com você hoje e hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração concernente a paz. Esse é o nosso tema hoje. Mente em Cristo, mente em paz. E quando a tua mente está em paz, claro, é por ali que você vai sentir, evidenciar, ter esta dádiva que é também o fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido na tua vida. E é interessante que o fruto do Espírito Santo chamado paz, muitas vezes ele é desenvolvido na tua vida e na minha em momentos que não são de paz. São em momentos difíceis, momentos complicados, momentos de tribulação, de incerteza, de problemas de relacionamento, problemas com pessoas, circunstâncias complicadas. É em meio a esses momentos que o Espírito Santo está desenvolvendo em você e em mim este fruto tão tremendo que é a paz. Então, as pessoas ficam equivocadas às vezes, achando, não, a paz, ela é desenvolvida no meio da paz. Não é, não. Os frutos do Espírito, geralmente, a maioria deles são forjados e são frutificados, são evidenciados em nós, são produzidos em nós, porque é o fruto. E fruto leva um tempo para produzir, ele está ali sendo desenvolvido. Então, o fruto do Espírito Santo que é dele, na tua vida e na minha, esse que nós estamos falando hoje, que é a paz, ele pode levar um tempo e ele é desenvolvido em nós através de momentos de dificuldade. Você vai evidenciar paz no teu coração? Quando é que você vai sentir? Quando você está no meio de uma dificuldade, você fala, poxa, eu não estou estressado, eu não estou junto, não estou indo junto com essa correnteza. Há algo diferente em mim que me faz vencer, me faz triunfar, me faz ter equilíbrio, me faz, sabe, não ir junto, não desabar e ficar desesperado, mas é a paz de Deus. Você está entendendo? Então, hoje, nós vamos falar um pouco também, não somente como sendo um fruto do Espírito Santo, porque é, mas, aqui, em Isaías, é uma passagem tão tremenda, ela começa aqui no versículo primeiro, dizendo assim, Uma nação justa, que é fiel, guarda a fidelidade. Ela é fiel a Deus, a fidelidade dela a Deus garante também, o que? Os benefícios de Deus. E aqui já está enumerando o primeiro. Ele diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme em ti, porque Ele confia em ti. Tu, Senhor, vai conservar o meu propósito, a minha mente, em perfeita paz. Por quê? Porque a minha mente e o meu propósito e aquilo que está em mim, estou colocando em Deus. Aonde está a tua mente hoje? No que você está pensando hoje? Muitas vezes, a nossa mente, o nosso coração, não sente paz. Sabe por quê? Porque a nossa mente, o nosso foco, o nosso propósito, não está em Jesus, não está em Deus. Ele está em uma circunstância dolorosa. Ele está em algo que nos está trazendo preocupação. Pode ser um relacionamento não resolvido. Pode ser um problema financeiro não resolvido. Uma conta, um débito, um problema que você não está conseguindo sanar. E pode ser também um problema físico, uma enfermidade. Pode ser uma pessoa difícil, complicada, que muitas vezes você está ali tentando agradar aquela pessoa. E você fica ali, sabe, quem sabe até no meio da tua família, feliz, está ali, mas daqui a pouco você não consegue desvencilhar, porque aquele problema, aquela dificuldade, você está remoendo e remoendo, e aquilo vai tirando aquilo que é de tão precioso, a tua paz. Isso é muito forte hoje. Mas o Senhor nos dá uma solução. Porque o nosso Deus é assim. Ele sabe que você está passando por esse momento difícil. Ele sabe que a tua mente tem lutado. Ele sabe que você tem se estressado. Ele sabe que você tem se entristecido. Ele sabe que você tem se distanciado. Tudo porque a tua mente não está em Deus. Não está voltada ao foco principal e primordial da nossa vida. Tem um pensamento que diz assim, aquilo que é motivo de oração, não deve ser motivo da tua preocupação. Mas acaba sendo. Porque você ora por aquele filho, ora por aquela circunstância, ora por aquela dificuldade e você não consegue se desvencilhar dela. Se você orou, você já entregou para Deus. E Deus está cuidando. E Deus está agindo. E Deus está trabalhando aquela causa. Mas aí a gente fica preocupando também. Parece que a gente acha que está ajudando Deus, nos preocupando com a causa que nós já entregamos para Ele. Então aquilo que é motivo da tua oração e da minha, motivo de dor, de impossibilidade, de tristeza, de dificuldade, porque é isso que você leva para Deus em oração. Você leva para Deus em oração aquilo que é difícil, que você não consegue, que é impossível, que te causa dor, que te causa perplexidade, que te causa espanto, que te causa a você se render a Ele, porque é impossível para você. Então você coloca diante de Deus. Então deixe com Deus. Porque aquilo que é motivo de você orar, entregar a Deus, não deve ser motivo de você estar o dia todo preocupado sobre aquilo. Por isso o Senhor fala hoje para você, que Ele vai conservar a tua mente, o teu propósito, em perfeita paz. Mas há um condicionamento. Há uma condição. Você quer saber qual é a condição? Está aqui. É só ler esse versículo e entendê-lo. E ele está bem claro, não precisa nem explicar. Aliás, a Bíblia não precisa ser explicada. O Espírito Santo mostra para você. Eu estou aqui só lendo para você, para te alertar. Porque é algo que tem me alertado. Às vezes eu acordo de manhã com tanta preocupação na minha mente, e se eu não cuidar, aquela preocupação, aquela coisa que também o inimigo sabe, que é uma fraqueza minha, ele vai querer deitar e rolar. Ele vai querer que eu gaste a minha mente, minhas energias me preocupando, sabe? Vai me consumindo. E aonde vai a minha paz? Vai embora. Consome a minha paz. Dissipa ela. Suga ela. Mas o Senhor Deus sabe disso. Ele diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Olha o condicionamento. Quem? Quem que ele vai conservar em perfeita paz? Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, cujo propósito, propósito é mente, está firme em ti. Olha essa palavra aqui, firme. Temos que ter a nossa mente firmada em Jesus. Nas coisas de Deus. na palavra dele, nele. Se eu não estiver firmada, e estiver meio assim, bamba, meio pra cá, meio pra lá, eu não vou ter paz também. Porque o condicionamento aqui é ter a mente firmada, o meu propósito fixo, em Deus. Você está entendendo? Experimenta isso. Muitas pessoas se preocupam com o que os outros pensam dela. E aquilo rouba a tua paz. Você está querendo agradar alguém, e quanto mais você agrada aquela pessoa, mais aquela pessoa é ruim com você, é complicada com você, é difícil com você, e você está ali tentando fazer de tudo, e você não consegue mais. quem sabe é um problema de você estar olhando, muitas vezes, o que o outro tem, e você não tem, o que o outro pode, e você não pode, e você fica pensando, comparando, isso rouba também a tua paz. muitas vezes, sentimentos da nossa carne, e o maior roubador de paz, chama-se pecado, pecado não confessado, pecado oculto, o pecado da crítica, você critica na tua mente, você julga, você acha que você é feliz, quando você julga alguém, critica alguém, olha alguém, fica pensando naquela pessoa, não vai te trazer paz, mas não vai mesmo, entendeu? Um olho crítico, um olho que julga, um olho que analisa, um olho que fica ali, em vez de cuidar, né, dos nossos problemas, da nossa vida, do nosso coração, estamos tentando resolver, e olhar para a vida de outros, isso rouba a nossa paz, amém? Então hoje, nós temos que entender, que Deus está falando conosco, e vou te contar algo muito forte, que está em Isaías, no capítulo 53, se você puder abrir, porque é bem aqui, nesse capítulo mesmo, nesse livro, né, estamos em Isaías 26, abra tua Bíblia comigo aqui, a minha já está a minha desfolhada aqui, em Isaías 53, e diz assim, para você e para mim, no versículo 5, sobre Jesus, é uma passagem messiânica, como todo o livro de Isaías, de todos os profetas, o mais que aponta ao Messias, é ele, e ele diz assim, mas, ele, ele quem? Jesus, ele foi traspassado, pelas nossas transgressões, as nossas transgressões, colocaram Jesus naquela cruz, feriram Jesus, e ele foi traspassado, pelas nossas transgressões, e ele foi moído, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, o castigo, que nos traz, a paz, estava sobre Jesus, e pelas pisaduras dele, nós fomos, sarados, ouça bem o que Deus está falando com você hoje, ele está falando que, está bem aqui, bem forte, o castigo, que te traz hoje, a paz, estava sobre Jesus, isso quer dizer, ele foi castigado, para que hoje, você pudesse ter, paz, ele pagou um preço caro, um preço alto, de sofrimento, para te dar de graça, a paz, para você de graça, ele pagou o preço, então, pensa nisso, cada momento, que você vivencia a paz, custou um preço alto, para Jesus, agora, imagina, quando você não, vive paz, como Jesus, deve ficar triste, porque o preço, que ele pagou, para você ter paz, foi alto, e você não usufrui, daquilo, que ele pagou, um preço tão alto, para te dar, você está entendendo? é como, eu não sei se eu posso, usar isso como exemplo, eu não quero, entristecer Deus, e nem tirar isso aqui, de contexto, mas, deixa eu colocar, em termos humanos, é como um pai, que, trabalha, sua, cansa, para colocar no seu lar, um dinheiro, condições, para dar alimento, vestimenta, para os seus filhos, condições de dignidade, mas, os filhos, quem sabe, o filho não honra, e não usufrui, daquilo, ignora o pai, não trata bem, não, não, sabe, não quer aquilo, repudia, e aquele pai, sacrificou, quem sabe, tempo, saúde, força, para poder doar, para aquele bem, para aquele filho, e aquele filho, não quer nem saber, você está entendendo, como aquilo deve ferir, o coração, daquele pai, é só um exemplo, pequeno, que eu acho que a gente, nem pode, comparar, mas é isso que, com certeza, o Espírito Santo, deve se entristecer, porque, ele fez tanto, para que hoje, você tivesse paz, e aí, vem uma tentação, vem algo, corriqueiro, uma dificuldade, e se você não vigiar, a tua mente, e a minha, é consumida, por aquela, por aquela, rouba-paz, né, por aquele, circunstância, por aquele, aquele, quem sabe, pode ser até um defeito, que alguém tem, a maldade de alguém, pode tirar a tua paz, sabe, até coisas boas, que alguém tem, você pode se querer, invejar, tira a tua paz, você está entendendo, então, você está condicionando, a tua paz, a pessoas, as circunstâncias, a coisas, que o inimigo, sabe que, se você ficar ali, remoendo, pensando, e um pensamento, leva a outro, aquilo vai dissipar, a tua paz, e ela custou, tão alto, Jesus, a Bíblia diz, o castigo, que estava em Jesus, nos trouxe, a paz, então, olha que tremendo, vamos voltar, para o nosso texto base, que está aqui, em Isaías, isso que eu acabei de ler, para você, está em Isaías 53, versículo 5, mas nós estamos hoje, em outra passagem, de Isaías, e nós vamos, para uma outra, daqui a pouco, você já pode notar, Isaías 26, 3, é o que nós estamos agora, falamos em Isaías 53, 5, e daqui a pouco mais, iremos para, Isaías, capítulo 48, tá bom, mas olha só, o que diz aqui, tu Senhor, conservarás, em perfeita paz, aquele cuja mente, cujo propósito, está firme em ti, confiarei no Senhor, perpétua, confiai no Senhor, perpétua mente, confiai em Deus, em tudo e para sempre, porque o Senhor, Deus, é uma rocha, eterna, rocha, não sai do lugar, rocha, não muda, rocha, continua sendo aquela rocha, tá entendendo? então, ele é rocha firme, quando você tem a tua mente, teu propósito, teu coração, está em Deus, você está firme, você está firmado nele, você não vai junto com a circunstância, não vai junto com o problema, porque você está firmado em ti, por isso que ele está falando, confiai no Senhor, perpétua mente, sempre, diariamente, constantemente, para sempre, não tem períodos, agora esse é um período da minha vida, que eu vou confiar no Senhor, aí passa um tempo, que você começa a não confiar, não, você vai sempre confiar no Senhor, coloca a tua vida, o teu pensamento nele, a tua mente, propósito em Deus, é uma disciplina, não pensa que é fácil, eu estava lendo esses tempos, um autor, chamado C.S. Lewis, e ele fala o seguinte, que quando você acorda, que você abre os teus olhos, que a tua mente, né, está aberta para aquele dia, e antes que você coloque os teus pés, para fora da cama, os pensamentos, vêm correndo na tua mente, ele compara, com aqueles animais selvagens, que correm, sabe, para pegar lá, a sua presa, vai correndo, é assim, a tua mente é inundada, por pensamentos, preocupações, do dia, o que eu vou fazer, o que eu fiz, o que eu faço, o que aconteceu, o que aconteceu ontem, por que a pessoa me feriu, por que eu estou com esse pensamento, você vai, elas competem com Deus, que Deus quer que a tua mente esteja nele, mas na hora que você abre o teu olho, você já é bombardeado por pensamentos, de coisas, preocupações, do que você vai fazer, como é que você vai sobreviver, pagar conta, fazer isso, aquilo vem assim, como ele, esse autor, comenta e diz assim, como se fossem animais, que vêm correndo, sabe, na tua mente assim, que você não consegue dar conta, é isso que acontece, ou você acorda de manhã, pensando em nada, não, na hora que os teus olhos abrem, você já pensa, o que eu vou fazer hoje, como é que eu vou cuidar daquele problema hoje, como é que eu vou resolver, aquela dificuldade hoje, então vai entrando já, na tua mente, por isso é um exercício, é uma disciplina, colocar a tua mente, em Deus, não minha mente, eu não vou, ficar, remor, sabe por que, vou te contar por que, Satanás não controla a tua mente, e nem Deus, Deus não controla pessoas, Deus dá às pessoas, um livre arbítrio, uma livre escolha, então sua mente escolhe, aonde ela vai querer estar, por isso que o salmista, que Isaías fala, tu Senhor, conservarás em perfeita paz, quem? O homem que escolhe pensar em ti, colocar a tua mente, é uma escolha, Deus não força ninguém, a olhar para ele, a pensar nele, estar nele, é você que escolhe, o diabo, não tem essa escolha, de controlar a tua mente, é você que controla, é você que vai determinar, aonde a tua mente vai estar, e vai ter que contar, tem duas coisas, que dão acesso, a tua mente, que controla a tua mente, sabe quais são? O que você ouve, com a audição, muitas vezes, o que você ouve por aí, vai entrar na tua mente, vai querer dominar a tua mente, e o que você vê, os teus olhos, veem aquilo, e aquilo, automaticamente, entra na tua mente, ou no teu coração, por isso, temos que vigiar, o que os nossos olhos, veem, e o que o nosso ouvido, ouve, porque eles determinam, muita coisa, sobre, o que a nossa mente, pensa, ela pensa, naquilo que a gente vê, e ela pensa, naquilo que nós, ouvimos, então, nós vamos conservar, a nossa mente, em Deus, porque tu, Senhor, conservarás, em perfeita, paz, aquele, que está com a mente, propósito, firme, em ti, é uma disciplina, disciplina a tua mente, para estar em Deus, coloca a tua mente, não as coisas, passageiras, em pessoas, que um dia, estão ali, outro dia, não estão, que um dia, sorrim para você, outro dia, brigam com você, que um dia, são fiel para você, outro dia, traem você, sabe, em circunstâncias, que um dia, está forte, outro dia, está fraco, tudo isso, mas Deus, não passa, Ele é fiel, e Ele é justo, por isso, Ele fala aqui, o próprio, é, profeta, Ele diz aqui, no versículo 4, confiai no Senhor, Ele é digno, da tua confiança, perpetuamente, sempre, 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 porque o Senhor Deus, Ele é uma rocha, firme, eterna, porque Ele abate, os que habitam no alto, na cidade elevada, abate, humilha, até a terra, até o pó, o pé, o pisará, os pés, dos aflitos, e os passos, dos pobres, a vereda, do justo, é plana, tu que é justo, aplanas, a vereda do justo, Jesus que é justo, mas Ele aplana, a tua vida, as tuas veredas, à medida que você, tem a tua mente nele, o teu coração, rendido a Ele, a tua disposição, nele, Ele é justo, e Ele levanta, aquele que é abatido, Ele humilha, aquele que é exaltado, olha que Deus justo, então hoje não se preocupe, sabe, com pessoas que estão fazendo injustiça, com pessoas que estão fazendo mal, Deus sabe quem elas são, Deus tem o endereço delas, conhece o que elas fazem, mais do que você, então, não deixa isso consumir, e tirar a tua paz, mas eu não estou vendo, a justiça de Deus, cadê Deus, onde está Deus, aquela pessoa, está apontando, está, sabe, fez coisas erradas, e Deus, Deus sabe muito bem, a hora que Ele vai agir, não é você que vai apressá-lo, não é você que vai dizer para Deus, que Ele vai ter que fazer isso, ou aquilo, a justiça, Deus é justo, e Ele sabe o momento dEle, de tratar aquela pessoa, que lhe injustiçou, que lhe feriu, que lhe afrontou, deixa com Deus, não deixa isso roubar a tua paz, porque o diabo gosta de fazer isso, ele não quer ninguém em paz, porque aquilo que rouba a tua paz, rouba a tua alegria também, vai junto, rouba a paz, vai embora a paz, vai embora o teu contentamento, a tua alegria de viver, vai junto também, e aí você fica amuado, amuado é uma expressão aqui, que nós usamos no Amazonas, você fica triste, você fica para baixo, roubou a alegria, mas aquele cuja mente está em Deus, recebe e vive nessa paz, vive nessa alegria, não uma alegria, que é das circunstâncias que dão, mas uma alegria muito maior, que vem de Deus, Ele conservará, Ele dará paz, e dará alegria, amém, porque Ele é justo, no seu, aqui, também através dos seus juízos, o Senhor em ti esperamos, no teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma, a vereda do justo é plana, porque esse justo escolheu, colocar a sua mente, o seu propósito em Deus, disciplina hoje a tua mente, você tem tantas disciplinas, se acorda cedo, é uma disciplina, você vai para o teu trabalho, é uma disciplina, você se alimenta, de uma certa maneira, é uma disciplina, é, você faz muitas coisas, que você não nem sabe, mas são disciplinas, então disciplina a tua mente, não se ela correr solta, onde ela quer ir, não, você tem esse controle, você pode dizer, não, eu não vou ceder, a minha mente está aqui, no meio dessa, dessa confusão, dessa dificuldade, dessa dor, dessa afronta, a minha mente, ela vai estar em Deus, amém, essa é a palavra de Deus hoje, nós vamos voltar com você, porque a gente vai rapidamente, para o intervalo agora, nós vamos voltar, em uma outra passagem, para você hoje entender, a importância, de ter a tua mente, o teu propósito, em Deus, amém, daqui a pouco mais, nós voltamos, com você. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, para mim. Amém.